Oi gente, tudo bem com vocês? Quero aprender a fazer esse pão low carb, delicioso, rico em fibras, sem carboidratos e muito, muito fácil de fazer? Essa é a nossa receita de hoje. Um pãozinho super saudável, sem farinha de trigo, pra você comer sem culpa na sua dieta low carb e pra quem tem diabetes, não altera a glicemia. Então vamos lá pra nossa receita de hoje. Eu vou começar colocando aqui os ingredientes secos. Eu vou usar aqui uma xícara de 240 ml de farinha de coco, 5 colheres de sopa de linhaça dourada. Pessoal, sempre comprem a semente da linhaça e tritura no liquidificador pra fazer a farinha na hora que for usar. Se você comprar a farinha de linhaça pronta, ela oxida nas receitas e amarga e não fica muito legal. E aí eu coloquei aqui também 3 colheres de sopa de psyllium. O psyllium é um tipo de farinha rico em fibras e ele ajuda também na estrutura desse pão. Mas se você não tiver, dá certo também sem o psyllium. Uma colher de sopa rasa de fermento químico e uma colher de chá de sal. E agora, nós vamos mexer esses ingredientes secos pra misturar bem todos eles. Prontinho! Agora eu vou colocar os ingredientes líquidos, que são 4 ovos, 50 ml de vinagre de maçã e 240 ml de água quente. E vou misturar bem tudo isso aqui até formar uma massinha, que eu vou mostrar pra vocês. Você conhece o ebook com 500 receitas low carb pra quem quer emagrecer e pra quem tem diabetes? Um ebook completo com receitas pro café da manhã, almoço, lanche, jantar e sobremesa. Pra mais informações, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Continuando aqui a nossa receita, quando a massa estiver desse jeito aqui que vocês estão vendo, você vai colocar a mão na massa e sovar por um minutinho somente. muito bem, aqui eu já sovei por um minuto e vamos fazer agora o formatinho do pão. Não precisa ficar bem certinho não, tá pessoal? Aí eu untei aqui uma assadeira com azeite e farinha de coco, que é onde eu vou levar o pãozinho pra assar. E aí, antes de ir ao forno, eu vou colocar aqui por cima sementes. Eu vi aqui o que eu tinha e fiz um mix. Coloquei aqui semente de linhaça dourada, semente de chia, semente de gergelim, cebola em flocos, aí você coloca o que você tiver. E se não quiser colocar também, não precisa. E agora, é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E olha aí, minha gente, que belezura de pão low carb. Sem farinha de trigo, rico em fibras e delicioso. E você pode congelar as fatias separadamente e ir tirando todo dia de acordo com a sua necessidade. Não é demais? E olha aí, pessoal, que delícia! Como fica fofinho esse pão. E uma dica, você pode passar uma manteiguinha dos dois lados da fatia e levar na sanduicheira. Fica crocante e delicioso também. Faz aí na sua casa, eu tenho certeza que você e toda a sua família vão gostar. Se você fizer, volta aqui e me conta o que você achou. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já gostou desse vídeo, gostou dessa receita, deixa pra mim aí um joinha que me ajuda muito aqui no canal. Se inscreve pra você não perder mais nenhuma receita como essa. Porque toda semana eu trago receitas aqui pro canal, low carb, de baixo carboidrato, pra você que quer emagrecer, pra você que tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.